Fazer a reforma da Previdência é tirar o Brasil da situação que está hoje. Hoje está num país travado, num país que os negócios não giram, as empresas não evoluem, não se cria trabalho, não se cria renda e tem dificuldade de prosperidade das pessoas conseguirem melhor condições de vida, justamente porque a economia do Brasil, devido ao rombo previdenciário que consome mais de 50% do orçamento, fica inviabilizada. O rombo para 2019 da Previdência Social, que foi divulgada essa semana pelo governo, é na casa dos 310 bilhões de reais, 310 bilhões de reais por ano. Esse é o sistema atual. Como que a gente vai sustentar um sistema onde a gente tem um déficit, um rombo, que tem que consumir dinheiro da saúde, tem que consumir dinheiro da educação, tem que consumir saúde das áreas essenciais. Tira dinheiro dessas áreas para cobrir esse rombo. Para que a gente reverta essa situação, a gente tem um único caminho, acabar com os privilégios, acabar com as superaposentadorias, acabar com aquelas pessoas que se aposentam ganhando 30 mil reais, 40 mil reais, e ficar justo, todos dentro do mesmo sistema. Seja político, vai estar dentro do mesmo sistema. Seja magistrado, vai estar dentro do mesmo sistema. Assim, todo mundo vai cumprir as mesmas regras e, ao final do ciclo, quando atingir a idade, vai se aposentar dentro do mesmo teto. Isso é justo. Isso é justo. Hoje, grande parte da população, a maior parte da população, que é a população mais pobre, já se aposenta na casa dos 60, 65 anos e ganhando um salário mínimo. Os mais ricos, os privilegiados, principalmente do setor privado, do setor público, eles se aposentam na faixa dos 50 anos, ou seja, vai viver por mais uns 30 anos, recebendo seus salários altíssimos. Enquanto os mais pobres têm que, já, através do sistema atual, trabalhar até os 60, 65 anos e sustentar o privilégio dessa gente. Então, por isso que a gente está defendendo. Tem muita mentira sendo contada pelo PT, pelo PSOL, partidos que pouco fazem pelo desenvolvimento do Brasil, quando se fala, vamos fazer algo para o Brasil para frente. O PT é contra, o PSOL é contra e a gente tem que ir para as ruas para desmascarar e também colocar a verdade para que a população tenha consciência e também passa a ser apoiadora da reforma da Previdência.